É muito importante, assim que você começa a ter relação sexual, ter um acompanhamento com o ginecologista? Até antes. Antes, durante, depois, pra sempre. Agora, o importante de ir ao ginecologista é justamente tirar dúvidas, né? Não necessariamente essa menina precisa viver um papanicolau, se espor, nada disso. Uma conversa com o ginecologista já traz bastante segurança. E a recomendação que todas, todos, temos que dar, todas as meninas e meninos, é usem camisinhas. Essa recomendação não precisa ir ao ginecologista pra ter. Em casa mesmo, já vamos orientando de que qualquer ato sexual precisa de preservativo. Dudinha, você e a Gabi Amaranto fizeram uma música, né? Oxa na laki, da exaltação, a peca da mulherada. Sim, é isso aí. Qual foi o, assim, o momento que vocês falaram, vamos fazer uma música de exaltação xerequinha? Essa música a Gabi trouxe pra mim. Ela falou assim, olha, eu acho que a gente tem que celebrar o corpo feminino. Infelizmente, ela vai poder confirmar. Ainda é muito tabu a mulher se tocar, a mulher se masturbar. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Eu acho que a música é um meio poderosíssimo de falar sobre isso. E aí eu falei assim, vamos fazer. Na hora, tô contigo, vamos nessa. E o clipe, ele é todo baseado nessa coisa lúdica de se tocar. Porque realmente, pra muitas meninas, é muito tabu ainda, sabe? Então, foi uma forma aí que a gente encontrou também, sabe? De falar sobre isso, de quebrar esse tabu, sabe? E aí começou, em todas as entrevistas, as pessoas perguntavam e a gente tinha a oportunidade de falar sobre isso. E muita gente ouviu. E muita gente viu o clipe. Então, isso, sei lá, eu, quando ela trouxe essa ideia pra mim, eu amei. E falei, cara, é isso aí, sabe? Isso também é um serviço de informação, sabe? É um empoderamento, né, Carol? Disputar a imagem, a imagem, a vagina, a vulva, a Ioni, a Xanawa precisa estar no imaginário coletivo de maneira empoderada. Não mais submissa, não mais secreta, não mais apenas a serviço do outro, mas a nossa disposição de prazer. As pessoas perguntam, ah, se você tá nua e vem, aparece o homem, o que você ia fazer? Aí a minha amiga falou assim, eu escondei os peitos. Aí eu perguntei pra ela, né, por quê? Porque geralmente, ah, então é uma pepeca, não sei o que. Ela falou, porque a pepeca a gente sempre teve, nasceu com a gente. O peito cresceu conforme a gente foi crescendo. Então é minha intimidade. Aí eu falei, gente, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, eu falei, o que ele escondei logo? Não sei o que. Ela falou assim, não, Jojo, porque isso aqui vem com a gente. A gente vai, aqui, ó, isso aqui cresceu com o decorrer da nossa vida, assim, né? Eu falei, gente, e faz sentido? Faz. A gente tem três percursos, Jojo e Duda. A gente tem a pubarca, que é o nascimento dos pelinhos pubianos. A telarca, que é o nascimento das mamilos, desenvolvimento dos seios. E depois a menarca, que é a primeira menstruação. Então esse percurso, pra gente, é muito caro. Mesmo que a gente não pense sobre isso, a gente sente esse percurso. Então preservar os seios é um exercício bastante condizente com o percurso. Ela é super sensível. Gente, eu falei, eu adoro mais os pretos. Será? Lindão, marcão. Eu tenho que renovar minha marquinha. Tá. Quanto mais roupinha, só tampando o bico do Todd. Mas eu acho que é justamente isso. Você ostenta o seio porque ele não veio com você. Ele foi desenvolvido em você. Tá vendo? Cada dia eu fico chocada com uma resposta de Carol. Olha pra vida. Vou ostentar. E agora que eu vou botar, ó, trocar esse, botar outro, ó. Ostenta mesmo.